Deus tem inquietado muito o meu coração para eu vir aqui e falar com vocês sobre o ex-presidente Jair Bolsonaro. O senhor me deu uma visão, amados, desse homem cercado por... Olá, meu irmão, olá, minha irmã, obrigado pelo carinho de me permitir mais uma vez falar contigo, te abençoar antes de tudo. Obrigado mesmo por me honrar com a sua presença, com esse carinho todo especial. Saiba, meu irmão, minha irmã, que você tem aqui um amigo, um parceiro de oração, um intercessor, e eu tenho me colocado todos os dias, sem demagogia, amado. Todos os dias eu tenho pedido para que Deus abençoe a sua vida, abençoe a sua casa, abençoe a sua família. E detalhe, se esse vídeo chegou até você, é porque Deus tem algo especial para fazer na sua vida, no seu lar, na sua família, em nome de Jesus Cristo. Queridos, eu terminei a live agora há pouco, o Espírito Santo inquietando, me mostrando, abrindo os meus olhos espirituais, e já há algum tempo, né, eu tenho, Deus tem inquietado muito o meu coração para eu vir aqui e falar com vocês sobre, né, sobre o ex-presidente Jair Bolsonaro. O senhor me deu uma visão, amados, desse homem cercado por diversos tipos de animais. Ele num campo muito grande, um campo com um mato ali na altura, mais ou menos, dos seus joelhos, um pouco acima, e ele estava caminhando, caminhando, né, até com uma certa dificuldade por conta da instabilidade do terreno. Mas até então, na visão, o Espírito Santo me mostrava ele apenas tendo dificuldades para caminhar por esse campo, um campo muito grande, e lá na frente, lá na frente, uma grande mata, uma grande floresta, só que dava para perceber que tinha algo, algo naquela floresta, algo ali no início daquela floresta, né, e eu focado ali naquela caminhada que ele estava fazendo, e de repente, ele começou a ser cercado por muitos animais, animais extremamente selvagens, né, eu não conheço todos os animais, mas na medida do possível, o que eu pude, na visão que o Espírito Santo me deu, eu vi hienas, eu vi leões, eu vi onças, eu vi animais não de um, de um, de um, de um território apenas, de uma região apenas, eu vi animais de toda a face da terra, tá, eu vi animais que vinham para cima dele, urso, serpentes, não poucas, tá, e vinham tentando se aproximar dele. Mas algo muito interessante, amado, e que chamou muito a minha atenção, o Espírito Santo aqui do meu lado, sempre em forma de um homem, e por mais que aqueles animais se aproximassem dele, ele não parava, ele não parava. Animais que eu, eu, né, vendo do alto, porque as visões que o Espírito Santo me dá são são do alto, eu, eu perguntei para o Espírito Santo, mas por que que ele não, 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 né, não tá com medo? E o Espírito Santo disse para mim assim, observe, ele não olha para os lados, ele não percebeu o tanto de animais que estão se aproximando para tentar atacá-lo. Ele simplesmente continua marchando, continua seguindo. E, amado, aquilo foi me intrigando, né, porque eu falei, uma hora ele precisa ser avisado, sabe, quando você quer entrar na visão, ir lá e falar, corre, ou sei lá, faz alguma coisa porque eles vão te pegar. Só que, amados, esses animais tentavam, mas não conseguiam se aproximar o suficiente dele, de maneira que eu acredito até que ele sabia que eles estavam ali, mas ele tinha um propósito, ele tinha um objetivo, foi linda essa visão, amados, linda essa visão. E depois de muita luta, de muito sofrimento, eu vi ele com as roupas todas assim, bastante surradas, partes rasgadas, extremamente cansado, todo descabelado, e ele chegou naquela, naquele início daquela mata. E a coisa mais bonita que eu vi ali, amado, é que quando ele chegou ali, lembra que eu disse que tinha alguma coisa diferente, tinha um brilho diferente, havia uma pequena estrada dentro daquela mata, e o Espírito Santo disse para mim assim, daqui para diante, ele vai, mas ele vai só, poucos, perdão, poucos, poucos serão os que o acompanharão. Esses animais foram todos aqueles que de alguma forma se aproximaram, mas não para somar, mas sim para tirar, para se aproveitar, para se alimentar em algum momento, agora ele segue só, mas ele segue só guardado, e as árvores verdes, lindas, enormes, uma floresta assim, pelo que eu pude notar, irmãos, não era uma floresta, pelo menos que eu conheça aqui do Brasil, porque as árvores eram muito, muito altas, elas, os troncos, né, eram cilíndricos, e as copas lá em cima, muito parecidas com aralcárias, mas ainda não, 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 não me pareciam ser aralcárias, porque eram muito grandes, muito maiores ainda, aralcárias já são grandes, mas era bem maior do que as aralcárias, e ele segue, e o Espírito Santo disse, agora, protegido por estas, por esta floresta, em breve, ele vai chegar ao seu destino. Eu entendo, amado, que Deus está no controle, guardando este homem, como o guardou até agora, eu sei que tentaram, e vão tentar, porque o Espírito Santo tem falado ainda, ao meu coração, e tem me mostrado também, que muitas outras narrativas serão levantadas, muitas tentativas ainda, mas a mão do Senhor está espalhando os dados do inimigo, em nome de Jesus. Então, vamos estar orando pela vida dele, colocando este homem e toda a sua casa nas mãos do Senhor, porque não é a pessoa, mas é o que ele representa hoje, o que ele simboliza hoje para a nação brasileira. Deus tem algo muito grande conosco. Eu sempre deixo claro aqui, olha, Brasil, Israel, o Brasil tem uma aliança com Israel, e a Bíblia diz assim que, por causa dessa aliança, Deus guarda o Brasil como ele guarda Israel. Lá na frente a gente vai entender. Lá na frente, permitindo Deus, eu lhe conto mais coisas. Outrora, neste momento, eu quero que você fique com essa visão, e saiba de uma coisa, amados, Deus não é homem para que minta, nem filho de homem para que volte atrás. Tempos difíceis? Sim. Lutas? Sim. Ainda passamos e passaremos por momentos bastante delicados. Mas a Bíblia diz, em todas essas coisas, somos mais do que vencedores. Que Deus te abençoe, e eu conto com a sua ajuda, o seu like, o seu comentário, a sua participação, me ajudando a compartilhando os vídeos, e sendo esse canal de bênçãos que você tem sido aqui para a gente. Tá bom? Fica com Deus, beijo grande, abração bem fortão, e até o próximo vídeo. Fica com Deus. Tchau.